E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 4 Canecos. Bom galera, se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo. Segue a gente aí no Instagram. Uma página no Facebook. E é nóis, tamo junto. Bom galera, vou fazer uma viagem agora. No próximo mês. Ô tiozão, olha eu aqui. Vou fazer uma viagem agora no próximo mês. Tô indo pro Havaí. Ei Havaí, que é isso hein? Vamos pro Havaí. Uma viagem aí que eu tô planejando com os amigos já faz pelo menos uns 3 anos. E finalmente a gente conseguiu planejar tudo certinho, juntar dinheiro. E vamos partir pra lá. Então a gente vai passar a Califórnia, Havaí. A gente vai em Oahu e Maui, no Havaí. E depois a gente vai pro Alasca. Depois a gente volta pra Califórnia. Passa uns dias encalhando a Califórnia lá em Los Angeles. E daí volta pro Brasil. Bom, e eu até olhei uma moto pra alugar lá. Uma Africa Twin lá no Alasca. Mas cara, o aluguel tá absurdamente caro. É 200 dólares. Um dia. Tipo, é muito absurdo. Pra você ter ideia, pra você alugar um carrinho... Um compacto lá é 63 dólares. Então, cara, não tem lógica, sabe? Então, não vai rolar alugar uma moto. Mesmo eu tendo muita vontade. Mas o que que eu vou fazer? Mesmo essa viagem não tendo o intuito, né? De andar de moto e tudo mais. Eu vou pegar, vou filmar tudo pra vocês. Porque vai que um dia você arruma... Faz igual eu arrumo aí um... Um jeito de ir pra lá. Economiza uma grana. Vai pra lá, aluga uma moto e faz um passeio da hora. A gente vai ficar em Los Angeles. Los Angeles é o final da Rota 66. Então é o paraíso pras motos lá, né? E o Havaí também. Nossa, o lugar é lindo pra caramba. O Alasca. Nossa, vai ser muito da hora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou filmar tudo. Eu vou postando conforme eu tiver internet no hotel, né? Que eu não sei se vai ter internet em todo hotel que eu for lá. Eu espero que tenha. É gratuita. Porque se tiver que pagar, eu já era. Tô fudido. Aí tô fudido, irmão. Mas é isso que eu vou fazer. Vou filmar tudo, postando pra vocês. Todos os rolês, todos os passeios, todos os perrengues. E vou postando aí. Vou tentar postar todo dia se der. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Bom, galera. O vídeo de hoje foi só pra informar isso pra vocês. Eu ia deixar vários vídeos gravados durante a semana, assim, pra ir postando, né? Programado. Eu até fiz isso. Mas eu acho que vai ser legal eu filmar a viagem. É que vocês conseguem olhar, né? Ver como é que é lá e tudo mais. Acho que vai ser legal. A ideia, se eu puder, é levar todo mundo junto, né? Pra lá. Mas beleza, gente. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Próximo vídeo aí. Vou viajar pra Capitólio. Então vou filmar tudo pra lá também com o pessoal das 250. Das 300, né? E a gente vai pra lá. Bom, galera. É isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.